Uma das matérias mais fascinantes, mais apaixonantes quando se estuda Astrologia são os quatro elementos. Os doze signos, cada um pertence a um dos doze signos e cada um deles tem a ver com um elemento, que pode ser fogo, terra, ar e água. Fogo é paixão, exasperação, calor, intensidade, criação, também, terra é realismo, saber onde nós pomos os pés, saber fazer contas, saber o que tem a ver com a estabilidade, com o semear um projeto, por exemplo, o ar tem a ver com a comunicação, com a racionalidade, e a água com as emoções, com o choro, com os sentimentos, com o lado idealista. Ou seja, cada um dos doze signos pertence sempre a um destes quatro. Por isso, os signos de fogo, por exemplo, só para dar este exemplo, são carneiro, leão e sagitário, e, portanto, todos eles têm qualquer coisa de comum. É o tal lado apaixonado, desafiador. Quem pertence à terra é realista e, às vezes, se calhar, possessivo. Quem pertence só ao elemento ar, normalmente é racionalista e comunicativo. E quem pertence à água é um romântico, é um idealista.